Na escuridão estava a humanidade a esperar Até que dos céus vieste com perdão em teu olhar Pra cumprir a profecia uma virgem concebeu Desde um trono de glória a manjedoura ele nasceu Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve ao Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Para revelar o reino e o perdido encontrar A redimir a criação, puxa a cruz se entregar Mesmo em seu sofrimento, vivo que ia conquistar Pela minha salvação, se entregou em meu lugar Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve ao Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Na manhã que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre Pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou E os mortos levantaram E os anjos a se impressionar Pois as almas dos que creram Ao Paião de retornar E a igreja lhe nasceu Com o Espírito a queimar E a verdade do Evangelho Nunca se apagará O seu sangue O seu sangue em seu nome A liberdade conquistou E o amor de Jesus Cristo Com ele me ressuscitou Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Para sempre eu o louvarei Vou pegar-os A fortaleza O meu pão A fortaleza Queira-os Música Legenda Adriana Zanotto